Paguei meus pecados com a arma e agora ela tá roubadíssima Alta cadência Uh, agora vai cantar, hein? Dois malucos ali Nossa Tá outra coisa agora, realmente Ah, ele não tinha morrido ainda Esse sniper, cara Olha aqui Olha lá Olha o homem ali em cima Olha ali Olha pra trás, Rotter Ele descobriu como é que sobe ali Pera aí Tá subindo Pô, esse lugarzinho até que é roubado, hein? Ah, mas não dá pra olhar ali Ah, aí não tem graça Se essa granada tivesse me matado eu ia ficar puto Uh É, o Airinho tinha razão A arma tá estúpida agora Ah, mano, o cara tomando tiro me... O cara tomando um monte de tiro ainda me matou de sniper Ok, agora a arma tá outra coisa, hein, mano? Olha essa porra Olha essa porra Essa é a rajada que a gente tava querendo Opa Ah, fio Vai tomando, me perseguiu Vamos, sniperzinho, vamos Essas granadas, eu vou te contar, mano Todo mundo agora é profissional de granada, mano Do nada geral aprendeu a lançar uma granada Eita O cara fazendo t-bag no nada ali, mano Olha aí, mano Drug Então tá bom, então Paguei meus pecados com a arma e agora ela tá roubadíssima Caralho Caralho Que movimentação insana desse jogo Imoral Ó Tá liberado Esse foi o ouro mais rápido, mano Depois... Depois de pegar os HS e tal Esse foi o ouro mais rapidinho, mano Foi insano Porra Só porque tá na minha mão não mata Então tá bom Então tá bom No furico Olha a diferença que faz a alta cadência Olha a diferença A segunda veio rapidinho Logo em seguida Então deu pra resolver o problema Tá, mano Tu não vai sair daí? Nossa, ele me viu Credo Tá, mano Tá, mano Tá, mano Tá, mano Tinha Tá, mano NOOOOO Sobe Caralho, gibradíssimo hein mano Ó lá, foi embora Meu PC jogando com chat GPT pra fechar 2024 Superchat de William Andrade Nossa mano, se tu não Ó, se tu não fizer um prompt corretamente O chat GPT é É muito tosqueira mano Embolar o roteiro Não gosto nem de pensar no que que sairia Morri Não tem mais condição mano Não tem mais volta Não tem mais volta galera Não tem mais volta O fim do mundo ta chegando Não tem mais volta Nossa, perdi o cara de vista Ó lá, ó lá Roubadíssima Ah, roubou, roubou minha jogada da partida Meu Deus Tava o spawn inteiro dos cara ali Tava o spawn inteiro dos cara ali Uau Que granadinha Caralho Que granadinha Que granadinha bem colocada mano Tava o spawn inteiro Que granadinha bem Que granadinha Com estelle Em força